As histórias do Charopinho e do Tonico Fala galera, Charopinho na área, olha só mano, e hoje eu tô muito feliz, hoje é um dia especial, muito bom O Ratinho me passou uma missão muito fácil e eu quero contar com todos vocês aí, fica ligado aí É o seguinte, ele quer saber qual que é a brincadeira mais divertida de todas pra colocar no programa dele Eu vou arrebentar, é muito fácil né, todo mundo sabe qual que é a brincadeira mais divertida, todo mundo sabe né Todo mundo sabe, não sabe? Você sabe qual que é a brincadeira mais divertida? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou ligar pro Tonico, pro MZB, porque ele sabe de tudo, ele gosta muito de brincadeira Ele entende tudo, ele vai saber qual que é a brincadeira mais divertida de todas É isso aí, é muito bom, muito bom E aí Charopinho, como é que você tá meu? Fala aí Tonico, tudo bem com você mano? Dizinha só, o Ratinho me deu uma missão especial Tonico Definir qual que é a brincadeira mais divertida de todas É fácil né Tonico, você sabe qual que é, não sabe? Você sabe né? Ah, sei, sei sim, sei sim, tem aquela brincadeira lá do, do, da, não, não, essa não A outra é do, do, é, caramba, não sei não Charopinho, são tantas brincadeiras meu Como é que faz pra decidir uma só cara, é difícil É exatamente o que eu pensei, são tantas que se eu escolher só uma, eu vou acabar deixando outras de fora E agora Charopinho, essa é a sua grande chance de ser promovido no programa do Ratinho Pois é então, eu não posso perder essa oportunidade Eu tive uma ideia muito boa ali Tonico, e se a gente fizesse, assim, tipo uma competição de brincadeira E aí no final, a grande vencedora vira a minha passagem pro sucesso O que que será que mal? Ah, que ideia boa Charopinho Eu começo então, qual que é melhor, esconde, esconde ou pega, pega Não, 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 peraí, peraí, peraí Essas aí são, essas são muito boas, deixa eu ver, mas se, cara, eu não vou conseguir escolher uma só São mesmo E se for amarelinha ou pula corda? Ah, como que eu amo amarelinha, ficar pulando até chegar no céu Mas eu também gosto muito de ficar pulando corda com as musiquinhas, é muito legal Charopinho, poxa vida Não tem como escolher uma outra mais fácil não Charopinho? Vai Tonico, você tem que escolher uma, senão eu não vou conseguir minha promoção, cara E escolhe você primeiro Ah, tô vendo que não vai ser fácil assim também Você precisa me ajudar, a gente sempre ficava brincando de tudo quando ia pro sítio, você lembra? Ah, ou se lembro, lembrozinho Charopinho Ai, 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 e se a gente escolher entre empinar pipa e jogar bolinha de gude, o que você acha? Você só pode ter ficado maluco, cara Como é que eu vou escolher entre uma dessas duas? Eu acho que eu prefiro ficar desempregado mesmo, viu, do que ficar com uma só delas Ah, então lascou tudo, vamos ter que brincar de arranjar um novo emprego Fiquei sabendo que tem um emprego de ator pra ratos, mas é lá nos Estados Unidos Eu não vou desistir tão fácil assim, Tonico, e nem você Você desiste às vezes, mas dessa vez eu não vou deixar É, acabei de ter uma ideia brilhante pra tirar a gente dessa situação Ah, é isso aí, Charopinho, você sempre bola os planos infalíveis É, quer dizer, mirabolantes Tá, mas dessa vez o meu plano vai dar certo É raro, mas acontece Ué, me conta então esse plano aí que eu não tô me aguentando de curiosidade Presta atenção e vê se não se perde Essa minha ideia é muito boa Não sei como eu não pensei nisso antes O ratinho vai amar E eu vou virar o dono do SBT Charopinho, fala logo Ai, que eu me empolguei um pouco Então, já que a gente não conseguiu escolher uma brincadeira só como a mais divertida de todas Que tal se a gente falar pro ratinho que o mais divertido seria Atenção, lá vai Uma Olimpíada com todas as brincadeiras juntas Genial, Charopinho Assim a gente não precisa deixar nenhuma brincadeira de fora E se diverte de montão Eu não disse pra você, Turico Dessa vez a minha ideia é incrível Essa promoção do programa do ratinho já tá no papo Eu nunca duvidei, Charopinho Sabe como é, né? Sim, sim, você eu vou te falar Agora deixa eu correr pra contar essa história pra ele E eu sei que ele vai ficar maluquinho da cabeça, viu? E obrigado pela não ajuda, seu pedido Tchau, Turico Ah, delicença, mano Uau, que legal, mano Dessa vez eu me superei Tô orgulhoso de mim mesmo Tenho certeza que nós vamos nos divertir bastante E vou correr pra contar pro ratinho E até a próxima historinha Tchau, pessoal As histórias do Charopinho E do Turico Tchau, tchau Tchau, tchau